Vocês têm que entender que uma receita só não vai resolver a sua vida. E com uma receita só, você não abre nenhum negócio. Só a receita. Não é só ter uma receita. É só saber fazer a receita. Vou explicar melhor pra vocês entenderem. Quando a gente trabalha com coisas sem glúten, quando a gente tira a farinha de trigo e, por consequência, o glúten da nossa massa, a gente perde estrutura, liga, elasticidade. A gente perde maciez, umidade. A gente perde tudo isso. Nossa, mas como é que eu vou fazer receita sem glúten então? Aí é que tá o pulo do gato. Você precisa entender isso pra saber o que tem que ser usado nas nossas receitas sem glúten pra ter essas funções na massa. Ah, eu vou ter uma receita sem glúten e não preciso dessas funções? Precisa. Como é que eu vou ter essas funções sem a farinha de trigo? Substituindo. Trocando a farinha de trigo. Quando a gente fala de glúten, a gente tá falando de proteína. A molécula do glúten lá da farinha de trigo é formada por um conjunto, né? São duas proteínas. A gliadina e a glutenina. São elas que, separadamente, atribuem elasticidade, extensibilidade à massa. Sabe o pizzaiolo girando na mão a massa da pizza e ela vai expandindo, formando um véu? Isso é extensibilidade sem ruptura. Isso é a capacidade que o glúten tem de fazer a sua massa, de fazer a massa, né, estender sem rachar, sem quebrar. Como é que eu consigo isso no sem glúten? Nós precisamos entender quais farinhas nós temos disponíveis. O que que cada uma traz pra nossa massa? Exemplo. A mais comum. Farinha de arroz. O que que a farinha de arroz traz pra receita? Estrutura. Concorda? Farinha de aveia. O que que a farinha de aveia traz pra receita? Estrutura. Então eu posso simplesmente usar uma ou outra? Depende. Por quê? Porque a farinha de aveia, além de trazer estrutura, ela também traz amido e também traz fibras. O que que isso me diz? Isso me diz que, se eu tenho farinha de aveia em excesso dentro de uma receita de bolo ou de pão, sem glúten, eu posso ter um bolo ou um pão com a massa, o miolo, embatumado, pesado. Por que cargas d'água que isso acontece? Porque eu tenho muita fibra. A fibra vai absorver o líquido da massa. Perfeito? Só que eu também tenho muito amido. O amido gelatiniza. Que é um dos processos químicos que acontecem dentro da massa, que não vem ao caso agora. Pra fazer ela ficar firme. Então quando eu tenho muita gelatinização de amido, e muito líquido por conta do excesso de fibras, eu peso a minha massa. Então, vocês precisam entender que as farinhas sem glúten se comportam de maneiras diferentes. E você precisa conhecer as que você usa pra saber quais você pode aumentar ou não. O que que você precisa mudar na massa quando você usa 100 gramas de farinha de arroz e quando você usa 100 gramas de farinha de aveia? Por que que eu tenho que saber isso? Porque altera o ponto da massa. Quando eu tenho menos fibras, no caso da farinha de arroz branco, por exemplo, vamos comparar as duas farinhas de arroz. E a farinha de arroz integral, que tem mais fibras. Aqui eu preciso de mais líquido. Aqui eu preciso de menos líquido. Eu preciso conhecer essas farinhas pra entender qual é o ponto da massa. Pra saber que se eu uso a farinha de arroz branco, eu preciso de menos água ou menos leite do que quando eu uso a farinha de arroz integral. Simplesmente porque a de arroz integral tem mais fibras do que a de arroz branco. É simples. Mas você precisa saber isso. E substituir a farinha de trigo, né? O contrário que muita gente pensa, não é só trocar a farinha de trigo por farinha de arroz. Não é só trocar a farinha de trigo por farinha de arroz e polvilho doce. A gente precisa entender por que que tá substituindo por essas farinhas. É isso que vai te tornar capaz de faturar 4 mil reais por mês. Não é a receita sozinha. Você precisa entender o mínimo dessa receita. É difícil? Não. É simples. É fácil. Mas você precisa do método certo que te ensine isso. Na internet tem isso de graça? Tem. Tem. Mas não está compilado. Só que você não sabe o que procurar. Tem tudo que eu preciso saber na internet? Não. Não tem. Mas você precisa saber o simples. O simples funciona. Conhecendo isso, você vai ter segurança. Segurança de fazer uma receita, de fazer duas receitas, de fazer três receitas. E obter a mesma padronização, o mesmo resultado. Quando você não sabe o que está fazendo, quando você começa pegando uma receita qualquer e fazendo em casa de qualquer jeito, você não tem padronização. Você não sabe nem qual é o padrão para uma receita sem glúten. Então é importante. Você precisa entender que não é simplesmente a receita que vai te proporcionar isso. Não é simplesmente a receita. Você precisa entender as bases da receita. Porque o ponto da massa muda. Se eu estou fazendo um pão francês, o ponto da massa é diferente de um pão de forma. Por que que é diferente? Porque eu tenho ingredientes diferentes. Só por isso. Porque o pão de forma, eu consigo colocar ali mais farinhas ricas em fibras. Logo, eu tenho que hidratar melhor essas farinhas para eu poder ter um resultado macio e úmido. No pão francês, não. No pão francês, eu tenho um mix de farinhas branco, que não leva muita fibra, porque eu preciso modelar esse pãozinho. Se eu coloco excesso de líquidos na minha massa, eu perco a estrutura. Se eu perco a estrutura, o meu pão, eu farramo na forma. E por que que eu tenho que ter diferentes farinhas? Porque cada receita tem um resultado específico. O pão de forma não tem a mesma consistência depois de assada, de assado, que o pão francês. Isso é tipo de receita. E você vai saber, ser capaz de identificar quando o ponto está certo, quando eu posso colocar mais fibras, quando eu posso colocar mais líquido na massa. Desde que você entenda essa substituição da farinha de trigo. Não é usando uma farinha só que você vai substituir. Sabe por que que eu sei disso? Eu já fiz isso. Eu já peguei uma receita, várias vezes, receitas na internet e deram errado. Porque só a receita não resolve. Eu posso te dar as minhas melhores receitas. Se você não souber o método de fazer do jeito certo, você não acerta. De 12 ingredientes. Não acerta. Porque não é só receita. Entender a receita. Por que que tem gente que acerta a receita, uma receita, e tem outras pessoas que fazendo a mesma receita não acertam? Por que? Sem a mesma receita. Porque uma entende a receita e a outra não. Não o suficiente. Para acertar. Então vocês precisam começar do jeito certo. E não é pegando receita qualquer na internet que vocês vão começar do jeito certo. Vocês precisam ter um negócio que vá se manter, te dê lucro. Então vocês precisam investir em conhecimento. É nisso que vocês precisam investir. Em conhecimento. Que vai te proporcionar fazer qualquer receita. E não só uma receita. Que vai te proporcionar ter segurança. Para quando seu cliente chegar em você e falar assim, olha, eu não posso consumir açúcar porque eu sou, porque eu tenho algum tipo de alergia à sacarose. Que é a molécula do açúcar. Ou a sacarose é melhor. Aí a gente pode substituir por outra. Se você não sabe para que serve o açúcar, como é que você vai substituir? Se você entende, você fala, não, está tranquilo. Eu posso fazer sem açúcar. Não tem problema nenhum. Você vai oferecer um resultado ruim para ele? Não. Porque você sabe como fazer essa substituição. Você vai entregar um resultado perfeito. Essa é a diferença entre pessoas que oferecem o resultado perfeito e se mantém no mercado faturando muito e a pessoa que não consegue nem entrar no mercado porque não consegue fazer as receitas. Você precisa ser a pessoa que acerta qualquer receita. E para isso você precisa de conhecimento. O que mais você precisa? Dentro do conhecimento, não é você pegar uma receita e fazer de qualquer jeito. Tem muitas pessoas que chegam até mim e falam assim, hoje, nossa, eu achei que era só pegar os ingredientes e misturar de qualquer jeito e levar para assar. Eu teria um resultado perfeito. E aí perceberam que não é simples assim. Por que que não é simples? É simples! Mas você precisa saber o que você está fazendo. Existem métodos de preparo diferentes para cada tipo de massa. Exemplo clássico, bolo pão de ló. Como é que é feito o bolo pão de ló? Qual é o método usado para fazer essa receita? Método espumoso. O que que isso significa? Significa que essa receita é uma receita que vai crescer, vai fermentar mecanicamente as moléculas de ar que estão incorporadas na massa é que vão fazer meu bolo crescer. Originalmente, o bolo pão de ló não leva fermento. Então eu tenho que incorporar muito ar à minha massa, batendo os ovos com açúcar ou as claras em neve ou as claras ou as gemas com açúcar. Eu preciso aerar essa mistura. Incorporar oxigênio nessa mistura. Porque é ele que vai fazer a minha massa de pão de ló crescer dentro do forno. Não é o fermento. Se você não sabe disso, eu te dou uma listagem de ingredientes para fazer um bolo pão de ló. Mas você não sabe qual é o método que usa. Como é que você vai fazer esse bolo? Para ele crescer sem fermento? Você vai falar nossa, a receita está errada. Não tem fermento, como é que esse bolo vai crescer? Se você tiver o conhecimento, você vai aplicar o método certo e o bolo vai crescer. Está vendo como é diferente? Não é só uma receita. Nunca é só uma receita. Vocês precisam entender a receita. E esse conhecimento, você aplica para qualquer receita. Ele é universal. Ah, a função do açúcar no bolo de laranja muda para o bolo de chocolate? Não, é a mesma função. Então, você não precisa saber em todas as receitas quais as funções de ingredientes. Você precisa saber as funções dos ingredientes. Ponto. Não é dissecar o ingrediente. Ah, não, esse aqui tem X por cento de proteína, de gordura, de fibra. Não é isso não que eu estou dizendo. Essa é a função principal. Basta você entendendo isso, você consegue fazer qualquer receita. Eu tenho alunas e alunos que quando entraram para o... quando se tornaram meus alunos, não sabiam a função do açúcar, não sabiam a função da farinha de arroz. Hoje, elas criam as próprias receitas. Elas olham para uma receita qualquer e já me dizem, já sabem, né? Se ela está equilibrada ou não, se ela funcionou ou não. Isso dá o que para elas? Economia de tempo e de dinheiro. E de tristeza, né? Quando você faz uma receita, você fica triste, você fica ruim, não fica? Elas não precisam desperdiçar mais dinheiro e ingrediente. Porque elas não fazem uma receita que elas já sabem que não vai funcionar. Isso aí você aprende com conhecimento. Então, conhecimento é a melhor coisa que você pode investir na sua vida. Porque o que está aqui, ninguém te tira. As outras coisas, vão embora. Mas o conhecimento, ninguém te tira. E com conhecimento, você é capaz de fazer qualquer coisa que você queira. O conhecimento transforma e liberta. É ele que vai te tornar capaz de faturar 4 mil reais por mês e mais do que isso, se você tiver boa vontade. É simples, mas você precisa de método. Porque se você não tem um caminho a seguir, qualquer caminho serve. quando você não tem foco, quando você não tem objetivo, não, eu vou entrar para esse nicho de mercado e vou faturar meus 4 mil. Não tem o que vai me impedir de fazer isso. Quando você tem foco, você chega no resultado. Pode demorar, pode ser rápido, mas você chega. Quando você não tem, a vida acontece, o filho machuca, o filho machuca não foi um bom exemplo. Ah, sei lá, tem que ir na consulta, tem que levar o filho na escola, tem que limpar a casa, tem que fazer almoço. A vida acontece. Quem é que tem tempo sobrando aí? Ninguém tem tempo sobrando. Mas o que você tem que fazer? Priorizar. Priorizar o que vai fazer a diferença na sua vida e na vida da sua família. O que te trouxe até o nível que você está, não é o que vai te levar para o próximo nível. Você ficando assistindo aí seriado, Netflix, jornal, novela, isso não vai te tornar uma pessoa capaz de faturar 4 mil reais. Otimize, gerencie o seu tempo do jeito certo para você alcançar os seus objetivos. É assim que a gente alcança os objetivos. Não é deixando para amanhã. Ah, não, hoje eu estou cansada, não vou fazer. Não é assim que funciona. Você precisa ter foco. Ah, eu vou trabalhar o tempo todo? Claro que não. Mas você precisa saber gerenciar o seu tempo para você fazer o que tem que ser feito e aproveitar as benesses disso. e aí e aí e aí Obrigado.